Se você fica chateada quando a sua planta fica feinha, você compra uma planta, ganha, adquire uma planta e ela fica feinha Então todo mundo sabe aí que a espada de São Jorge é uma das poucas plantas que está sempre bela Por isso até que ela é chamada por algumas pessoas de sempre bela Aqui eu tentei fazer uma cópia que eu vi na internet, olha Claro que ficou bem diferente, mas eu tentei, vamos aperfeiçoar isso, foi a primeira vez Então eu gostei aqui do resultado sim, apesar de não ter ficado igual lá, lá tem um vaso lindo Com outras espécies de suculentas juntos aqui no vaso Mas hoje o que eu vou mostrar para vocês é como propagar essa planta, gente Porque eu acho fascinante aqui a maneira de propagar ela E ela é uma planta muito linda, é uma planta mística, é uma planta super ornamental É uma planta que é utilizada no comércio, por exemplo Ela é muito utilizada pelos paisagistas E não é uma planta de preço alto, é uma planta que não é muito difícil de você adquirir uma muda dela Porque geralmente onde ela é plantada vira uma colônia E o que você vai fazer? Você vai cortar aí a espada de São Jorge, também conhecida como língua de sogra Você pode cortar aí a língua da sogra, tá? Em pedacinhos aí de dois, três, quatro dedinhos E numa porção de terra, não precisa preparar muito porque ela realmente não é uma planta exigente Então você vai colocar aí na terra, ó, conforme eu estou fazendo aí, olha, mostrando para vocês A terra pode ser até um pouquinho compacta, que é para segurar bem aí, né? O pedacinho aí da língua da sogra aí E depois você faz a rega, deixa aí essa terra meio úmida, né? Para que as raízes apareçam Você vai precisar de um pouco de paciência, gente Porque pode demorar até um mês aí para começar a brotação Então tem que ter paciência mesmo Já vi casos de pessoas que demorou aí dois meses Então, olha, paciência, tá? Mas não se preocupe Porque ela é uma planta muito resistente E ela tem uma germinação impressionante Olha, se a terra for meio fofinha, igual essa minha aqui, cair Dá um jeitinho, dá uma afundadinha, aperta mais um pouquinho aí Para ela ficar em pézinho aí Para que as raízes possam aparecer aí na parte de baixo, ok? E detalhe Uma coisa muito interessante nela também É que você cortou, não precisa ser do lado de baixo não Estou falando do lado de baixo Mas tanto faz o lado que você vai plantar aí Ela brota assim, uns brotos vigorosos do mesmo jeito, tá? Então, essa é a maneira muito simples Para você não ficar se matando numa colônia aí Tentando puxar com raízes Porque é desnecessário, tá? Você pode pegar um pedaço qualquer dela aí E fazer o plantio E esse vídeo, gente É para você aí do Facebook Do nosso grupo E também do canal no YouTube, tá? Para vocês Eu sei que no YouTube eu já postei já, né? Ensinando como é que faz Mas tem gente que me pergunta Mas Marciana E a espadinha é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente E a espada de Santa Bárbara Que é aquela que é amarelinha Tem as bordas amarelas É a mesma coisa Qualquer espécie de Sansevere aí Que é também a lança de São Jorge É a mesma coisa que vocês vão fazer Aqui, olha É a espadinha que eu plantei Aqui não é a espadinha, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o broto Que é dessa mesma que eu acabei de plantar O brotinho dela aqui, olha Tá lindo, olha Olha que lindeza O pedacinho que eu plantei no vazinho E já apareceu aí O primeiro broto com bastante raízes E a espadinha é a mesma coisa Vocês vão fazer o plantio da mesma forma De vez em quando Eu mesmo rego aqui Uma vez por semana A cada 15 dias E aqui é bem quente Mas como ele vai ficar em local de sombra Deixa ele num local bem iluminado Mas na sombra, tá? O meu aqui mesmo Fica embaixo de uma árvore Bem no cantinho da árvore Para não pegar quase nada de sol aí Aqui eu já tirei algumas Alguns exemplares que estavam aqui Fiz uma bordadura E vou mostrar para vocês Um bebezinho que tem aqui no cantinho Olha aqui que bebezinho Que está brotando aqui Que coisa mais fofa Estou mostrando para vocês verem Que realmente dá certo E se você gostou dessa dica Já sabe Deixa o seu gostei aí O seu curtir Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Vamos levar essa informação Para mais gente saber Beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau